Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a vovó Minervina e hoje eu estou muito feliz, sabem porquê? Porque hoje o canal Tecendo Histórias vai fazer uma homenagem a todos os avós. Gostaram da vovó Minervina? Então vamos a nossa homenagem a todos os avós. E hoje eu vou trazer para vocês uma linda poesia do poeta Alex Veloso, que tem como título, Aos Avós. Foi vendo meus avós que descobri que a vida não é apenas uma linda poesia, que em algumas épocas vivemos na melancolia. Eles me ensinaram que na estrada da vida o chão é uma constante variável, de um solo jamais estável, mas no final ver a sua trajetória é confortável. Eles me ensinaram que as estradas de pedras tornam dolorida a caminhada, porém, nela se tem certeza de que o solo está firme, por mais que uma estrada assim exale tristeza. Eles me ensinaram que nos caminhos das flores, aonde sentimos os puros, deliciosos e maravilhosos perfumes, encontramos alguns amores, mas embaixo das pétalas pode haver espinhos, que eles causarão muitas dores. A única diferença entre os caminhos é o errado e o certo, mas o sofrimento e a alegria sempre virão, mas deve-se manter o caráter, pois é dele que seus familiares orgulho terão. E para finalizar a nossa homenagem, eu vou trazer o trecho de um poema do poeta Lucianes Pagnoa. Para os avós, abraço doce, amor terno, aconchego nas vontades, no coração sempre eterno. Vô e vô, nossas metades num todo, gesto fraterno, colo que eu afeto a briga, dobro materno e paterno, exemplo para toda a vida. A vós, a nossa benção, no bem querer acolhida, razão, emoção, paixão, a vocês, reverência incontida. E então, pessoal, gostaram da nossa homenagem? Beijos a todos os avós! E até a próxima!